Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal desculpem a demora de fazer vídeo é que eu não tava recebendo né e produtos para testar esse aqui é um fone tá vou mostrar aqui para vocês para vocês verem tá quem quiser adquirir um desse pesquisa na loja nas lojas aí no site ou em loja física talvez tenha ele é tudo ele tem essa base carregadora tenta mostrar aqui para vocês essa base aqui ela é usb deixa eu ver qual que não tá falando deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho aqui para vocês peraí não tinha aqui ó eu não sei se vai focar tá que tá absurdamente perto né eu não sei se dá para focar no que eu eu quero focar para vocês é isso aqui tá eu não sei se vocês vão conseguir ler que que ele vem a versão bt não sei o que que significa isso sensibilidade do drive é alto autonomia da bateria do fone aproximadamente 7 horas mas eu não testei até acabar obviamente a autonomia da bateria do estojo do estojo né aproximadamente 16 horas não carreguei ele mais tá é meu pai não carregou só uma vez tá 16 horas não sei se dá para vocês verem meu Deus do céu tava focando foca celular aqui galera galera deixa eu ver se dá para piorou né desliguei aqui o flash é autonomia da bateria do estojo aproximadamente 16 horas aí aqui debaixo é tempo de carga carregamento não sei se vai dar vocês verem que às vezes não foca deixa eu ver foca automático aqui não foca né então só para eu saber se vai aproximadamente deixa eu ver se eu consigo ler por fora 2 horas e 2 horas e 5 né aqui é são 2 horas e 5 agora que focou é peso 18 gramas leve praticamente e é muito bom galera espero que vocês tenham gostado se gostou seu joinha não se esqueça de se inscrever o seu joinha e compartilha e se inscrever compartilha e é isso aí galera adquira o seu meu fone aí tá esse aqui é do meu pai ele comprou para ele mas eu estou usando para testar experimentar para ver se é bom o que que eu achei se meu pai valeu se valeu a pena para o meu pai e é isso aí galera né aqui nós temos que ser transparentes com vocês nem sempre a transparência é bom então é isso se gostou seu joinha se o youtube permite comentário comenta que vocês acharam ele é wireless a marca wireless né acho que é assim que se pronuncia o tws é sem tws sem porque ele é muito bom eu gostei testei com ligação eu adorei e não achei ruim ele o botão dele é ficado não é touch e assim que você tira da do estúdio carregador ele funciona é muito legal então vale a pena vocês adquirirem se tem comentário e comenta aí no youtube deixar comentário mas se o youtube não deixar comentário deixe seu like e bora para mais vídeos aí me ajuda a compartilhar com toda a galera para que ninguém fica sem vídeo tá ativar ativo sim se você não ativou sim e é isso aí galera deixa um like que pelo like né já que o youtube não deixa comentário né não sei porque todos estão assim tá não só eu tá não é culpa minha é o youtube mesmo que não devolve então é isso galera galera pelo like eu vou saber se vocês querem vídeo é diferente né nesse fone ou tecnologia que que vocês querem aí tá pelos vídeos pelo like que eu vou descobrir isso aí tá bom beijo para todos vocês fica com Deus e até mais e aí